O Senhor me apacenta, o Senhor é meu pastor, o Senhor me sustenta, eu nada terei falta, em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar, por amor do Seu nome, eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Vou mostrar aqui como é, ó, que eu coloco a linha na máquina Elgin Prática, ó. Tem um pitoquinho aqui atrás, ó, certo? Eu coloco tudo em linha, pequeno ou grande. Aí, vem e tem um buraquinho aqui, ó. Pronto, passo aqui, ok? Venho com a linha e passo aqui, ó, neste buraquinho de cima, ok? Ó, não tá a minha mão. Passou nesse buraquinho, pego a linhazinha. Deixa eu passar de novo aqui, que ele soltou, pronto. Aí, aqui tem uma setinha, tá vendo? Indicando pra você botar ela pra baixo. Você vem, coloca ela aqui, nesse buraquinho. E aqui embaixo, tem um desenho mostrando para voltar para cá, por cima, tá ok? Aí, aqui em cima... Deixa eu passar aqui, subir, 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 suba, suba, benção, pronto. Aqui em cima eu venho, ó, passo aqui... E puxo pra cá, pra dentro, tá vendo? Desço... E... Deixa eu baixar a câmera pra vocês verem. Pronto. Peguei a linhazinha, passo nesse quadradinho aqui, ó, tá vendo? Tá com um pouquinho de poeira aqui, gente. Aí, venho. E, com a vista muito boa, coloco a linha aqui. Deixa eu cortar essa pontinha, que ela já tá meio esfolada. Tesoura, cadê você, tesoura? Cadê minha tesoura, minha gente? Achei, tá nas minhas pernas. Nas pernas. Aí, corta a pontinha aqui, pra ficar bem certinha, pra eu botar aqui. Gente, eu não sou costureira, não, viu, minha gente? É porque, de vez em quando, eu gosto de... Fazer umas coisinhas, assim, diferentes, sabe? Pra mudar os hábitos de dona de casa. Pronto. Coloquei aqui, ó. Ok, ok. Passa pra cá. E pronto. Agora, é só correr pro abraço. Ok, gente? Aí, eu vou ver aqui, se eu consigo mostrar pra vocês, como é que coloca a linha na bobina também, depois, tá? Aproveitando pra passar um paninho daqueles descartáveis, sabe? Com álcool. Aqui nessa bichinha. Ela tá podregruda. Dá uma ajeitadinha na bichinha. Carinho, né, gente? Tudo na vida, a gente tem que ter carinho. Um pouquinho de carinho. Limpadinha. Pra poder usar a bichinha. Aqui dentro também tá grudento. Olha só isso. Ué. Tá vendo? Na caixinha da bobina. Lá pra dentro eu não vou mexer, não, porque eu tenho medo de quebrar. Nessa parte aqui, eu vou limpar esse sapatinho aqui. Também. Encaixar. Você encaixa aqui. Ai, Deus. Vamos ver como é esse negócio que eu não me lembro mais. Eu acho que ia puxando aqui. Encaixando aqui. Cadê você? Isso. Encaixou? Encaixou. Não. Encaixou agora. Eita. Eita. Aí. Encaixou, tá vendo? Puxou a alavanquinha aqui. Encaixou no ganchinho dela. Pronto. Tá ok. Eita. Essa partezinha aqui. Essas bichinhas com o tempo vai ficando meio encarida, né? Vou cobrir ela com um paninho, com camisa, com alguma coisa. Pra não... Pra não ficar envelhecida. Pronto. Olha aí como ficou bonitinha. Tá vendo? Vamos arrumando. Melhor do que eu que estava, ela tá. Né? Deixa eu terminar meus troços aqui. Encaixando a bobinazinha. Aqui. Vem com a linhazinha por esta passagem aqui. E passa aqui. Ok? E lá vamos nós. Encaixar a bobina. Ó, ela tem essa travazinha aqui, ó. Tá vendo? Essa alavancazinha. Meu dedo aqui mexendo. Pronto. Fez um encaixezinho. Venho com a linha de cima. Oi! Ó, nessa parte de cima. Deixa eu levantar um pouquinho. Não sei se porque eu tô mexendo na parte de cima. Vou ter a linha aqui, como eu já ensinei. Vem aqui. Passa na linhazinha de volta. E passo nesse bereguedê aqui, ó. Certo? Vem por aqui de novo. Mostrando tudo de novo. Tá vendo, minha gente? Bora, benção. Bora, benção. Me ajuda, benção. Cega. Cega, minha gente. Eu preciso fazer de novo. Renovar meu exame de vista. E olha aqui. A médica disse que era pra eu ir só... Daqui a um ano ainda. Mas eu tô muito ruim da minha vista. Muito ruim. Tenho que fazer outro exame. Deixa eu enfiar aqui. E aí, primeiro, ó. Eita, aí o que a gente vai fazer? Nesse, nesse coisinha aqui, ó. A gente vai girando pra encaixar pra essa linha preta vir pra cima, tá bom? Eu sou nem uma costureira, não. Já disse. Eu estou só... Olha só o bicho girando lá dentro, ó. Estou só inventando aqui, molda aqui em casa, ó. Vem. Vamos ver se ele puxa. Eita, a linha não foi suficiente. Não foi suficiente. Vou passar aqui com a linha aqui, assim, puxando pra cá. Vou puxar mais. Tem que tá comprida a bicha pra poder. Eita, eu não passei de um quadrado, não. Foi? Tô doida, minha gente. Tá vendo? Desculpa aí. Tem que passar nesse quadrado primeiro. Aqui, ó. É o zóio da mulher. Sabe tu? Ô, Jesus. Se eu estiver vendo... Pronto. Bora lá. A gente tem que puxar a linha suficientemente para que ela vá lá embaixo, onde tá a bobina. E puxa pra cima. Certo? Ó, tá enlinhada aqui. Deixa eu pausar aqui, minha gente. Desengatar essa moléstia que eu fiz aqui. Pronto. Desengatei. Volta de novo, Mônica. Volta de novo, Mônica. Quem sabe faz ao vivo. Ok. E aqui. Vem aqui. Vem aqui. Pronto. Pronto. Olha. Vai, barracão. Vai, meu barracão. Vamos lá. Vamos ver se a sua linha vai pegar que tá lá embaixo agora. Chega preta. Chega preta. Chega preta. Chega preta. Chega. Ora. Já foi. Não tem que puxar mais não. Então, passou. Uhul. Passou. Ó. Vendo? Aqui. Glória a Deus. É isso aí, minha gente. A gente que inventa de fazer de tudo um pouco, sofre, viu? Pra aprender as coisas. Mas o que eu aprender, eu vou passando pra vocês. Se servir, glória a Deus. Se não servir, glória a Deus também, né não? Passa pra quem vai servir. Pra quem vai precisar. Passa pra quem vai servir. 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 Passa pra quem vai servir.